Olá pessoal, olha só, Wall Hair Clipper, modelo 305G, 120V, máquina de 1995, entre outubro ou novembro, do tempo que ainda existia 110V, afinal existiu até dezembro de 1999. Máquina aqui ó, tem história hein gente, pouco usada, como pode ver, nem risco da alavanca aqui ó, tem direito, então o escorregador aqui ó, tá inteiro, tá perfeito, se eu peguei aqui, até para apresentar uma dica para vocês, muito especial, para vocês aproveitarem a carcaça por exemplo, de uma Wall Classic, essa carcaça aqui por exemplo, quem tem, às vezes quebrou a carcaça, ou quer simplesmente mudar, afinal ó, ela é bonita, tem presença, essa aqui uma amarela tradicional, atual né, Classic, já foi atual um dia esse aqui viu gente, e hoje ela tá mais atual do que nunca, pensa toda preta com todos os parafusos, integralmente preta, inclusive o fio né, só lembra que não vai ser, então quero apresentar que vocês podem transferir as peças dessas, para essa, apesar de ter algumas características, que a diferenciam bastante, a começar aqui ó, quando abre as pessoas podem assustar, porque tem três bornes, três parafusos né, então para não confundir muito aqui na explicação, só vou falar para vocês, ignorem esse parafuso, só considerem esses dois, porque tá praticamente igual, nessa máquina, só tem dois bornes, enquanto que aqui, três né, né, então o que que vamos fazer, vamos tirar esse aqui, não dá para aproveitar esse aqui ó, porque tá muito enferrujado, então, eu tô aqui sugerindo, e ó, pode ver que tá muito enferrujado, botar esse aqui para usar, ele vai quebrar muito rápido, porque a vibração é muito forte né, então aqui ó, vou tirar os parafusos, vou apresentar algumas características dessa máquina, que é diferenciam, da nova máquina, então, com três parafusos, tava apertando né, então tá aqui, a bobina, fenda normal, tem os dois fios ó, só que são dois terminal oleal, que vai para o terceiro, terceiro, que no caso hoje, vamos ignorar, para quem quiser outro dia, explico sobre esse terminal aqui ó, a chave continua, para tirar essa chave aqui ó, que é o parafuso de tensão, de regulagem da tensão, precisa de uma pequena chave de fenda, fenda e pega o Philips né, então tá aqui ó, uma fenda, porque precisa colocar aqui no canto mais baixo da carcaça ó, onde tá exposto esse parafusinho, às vezes tá muito fundo né, então precisa dar um jeito de colocar aqui no fundo ó, e fazer um processo de alavancagem, para poder tirar essa tampinha ó, porque ele é diferente dessa versão nova, aqui ó, e ele sai, porque ele é encaixado, lembrar que esse aqui ó, tem uma saliência, que permite ele travar, para não dar o giro completo, porque a gente só fazia regulagem, com ele, com espaço limitado, que tinha essa trava também aqui ó, bem nesse espaço aqui ó, tá aqui a trava, e tem mais um parafuso, é ele que a gente vai tirar agora, esse aqui ó, sai no sentido, normal, anti-horário, para poder arrancar esse parafuso, então tira esse parafuso aqui ó, e sai, esse aqui ó, parece um copinho, que é onde vai encaixado, essa pecinha, e olha como é que ele vai encaixado, por isso que vocês tem que tirar sob pressão, aqui ó, desse lado, e aqui ele entra ó, olha só como é que é, é desse jeito, o novo já não é mais assim né, então vamos lá, aqui também ó, outra característica dessa máquina, essa máquina, é parafuso Philips, não é parafuso Torx, e para arrancar esse parafuso é normal, sentido, sentido anti-horário, tá aqui ó, soltando no sentido anti-horário, tanto esse, como esse, então podemos tirar o parafuso, ó, já caiu também o parafuso da tensão, soltou então o parafuso da tensão, e agora a gente pode tirar o braço, para tirar o braço, basta simplesmente levantar aqui ó, a alavanca, tá, levanta aqui ó, trazendo o braço para fora, junto com a molinha, aqui, e aqui a molinha já está solta, como pode ver ó, bem enferrujado né, não dá para aproveitar muito isso aqui não, aqui ó, para tirar essa alavanca, nós temos que levantar um pouquinho para cá, trazer para cá, torcer, e aí, com esse movimento para cá, tirar, olha só como é que ela está, a ferrugem tomou conta, ou seja, vai quebrar logo, infelizmente, máquinas assim, molhou demais né, e aqui é outra característica para apresentar para vocês, que podem ajudar a esclarecer um pouco mais, algumas mudanças né, pode ver que o parafuso aqui ó, local onde vai parafusado o parafuso para o braço, ele é redondo, e aqui embaixo, também é redondo, igual o outro né, só que a nova versão, isso aqui não é redonda, ela é ovalada, e vou apresentar para vocês, pronto, a carcaça aqui ó, vai ficar a base do escorregador, junto com os três parafusos, vai ficar a chave, porque é a mesma coisa, 28 anos atrás, a chave continua igual, então dá para aproveitar muita peça, então aqui, essa aqui, muda então só de ser dois bornes, isso não vai atrapalhar em nada, por isso que vamos considerar, desconsiderar o terceiro tá, tirei então o bornes, e esse aqui ó, parafuso, ele sai sentido anti-horário tá, para todo mundo que já conhece, que já tem essa máquina, sabe como é que é, para sacar essa peça, está aqui ó, igualzinho, e aqui que difere algumas características, ó, para tirar ó, é muito fácil, não tem segredo, sem essa base do escorregador, fica mais fácil ainda viu, por isso que ele sai com mais facilidade, então, esse aqui ó, vou apresentar para vocês, porque essas mudanças são importantes, lembra que o outro é redondo ó, esse aqui é ovalado, porque permite regular, fazer a regulagem do braço, a altura do braço, e esse aqui é redondo, está vendo aqui ó, normal, então isso aqui é que permite a regulagem, mas esse aqui ainda permite essa regulagem, porque o buraco é um pouquinho maior, então vamos lá, colocando o braço, pode ver ó, novinho, esse aqui vai durar muito tempo, então para colocar, o que nós precisamos fazer? Nessa posição torcido e torto para esse lado aqui ó, e aqui que a gente começa a trazer, ou seja, entra primeiro essa ponta aqui ó, olha lá, para depois vir para cá, e a gente vai acertando o braço, e ó, traz junto a mola né, fica mais fácil encaixar, aqui ó, coloca a mola e vem trazendo, fica muito mais fácil, lembrando, vou apresentar também, que essa carcaça antiga só não serve essa versão aqui ó, que tem o braço uma curva, é a versão V9000, ou a versão V5000, não tem como encaixar ó, não tem espaço para isso, esse braço ainda encaixa na versão da Classic, que eu já apresentei em vídeo anterior, ó, tem espaço para isso, pode ser instalado e trabalha perfeitamente, tá? o braço V9000, na carcaça nova da MedClip, que aceita qualquer outro braço, inclusive as antigas servem nesse aqui viu, já que se alguém perguntar aqui ó, vou pegar a antiga e colocar aqui, ou seja, mesa antiga, se quebrar a carcaça, pode ser aproveitado, o que não dá só é das novas para a versão antiga, então tá aqui ó, aproveitando então, quebrou, tem uma carcaça antiga que é trocar, tá perfeito viu gente, 28 anos atrás, olha só como que é a máquina, e tem condições de durar outros mais 28 anos, enquanto estiver fabricando essa carcaça, você vai poder trabalhar, instalar e continuar utilizando essas peças, então tá aqui ó, colocando junto com a molinha, o braço, tá colocado, já podemos colocar a molinha, e podemos colocar o parafuso com a fenda, sem o copinho, e ó, a travinha pode ver que não vai atrapalhar em nada, já dá, já dá um leve aperto, para não ficar caindo né, pronto, sem atrapalhar a pressão, e aqui ó, a gente pode direcionar o centro, aperta um pouquinho aqui ó, opa, pronto, já posso colocar os parafusos torques, o fenda não, afinal, a rosca é diferente, parafuso torques, no lugar, e ó, para apertar então, sentido anti-horário, então, pronto, coloquei, e agora, vou com a elétrica, ó, se não estivesse, apertando, e aqui ó, que nós vamos regular a altura desse braço, tá, não é simplesmente colocar, não é simplesmente colocar e, e apertar os parafusos não, tá gente, e aqui ó, vamos encaixando, tem esse espaço aqui ó, isso aqui ainda se fazia uma curvinha, vamos colocar aqui, vou colocar aqui um parafuso, antigo, e um parafuso novo, porque ó, não difere em nada também, aliás, não difere não, difere só na cor né, porque o restante é tudo igual, aqui ó, pode ver que é igualzinho, o tamanho é igual, só a cor que diferencia, aqui, tá, parece ser diferente, mas não é, igualzinho, então vou colocar um parafuso de cada, até para vocês saberem que, realmente o resultado, não terá nenhum impacto, primeiro parafuso, segundo, aqui, no lugar, no lugar, e agora só o parafuso, da bobina, também não muda nada, a diferença é que isso aqui, parece que é mais bonito ó, é aço, também pode colocar, deixar esse parafuso, sem nenhum problema, ó, para apertar aqui, eu vou recomendar inclusive, antes de começar a apertar, volta um pouquinho, aqui, para aproveitar essa rosca, porque senão acaba espanando, é isso, vocês perceberam? vou voltar um pouquinho, ó, e agora eu posso começar a apertar, para quê? para não estragar, para não espanar né, aí eu consigo dar, fazer a firmeza necessária aqui ó, vou de pouquinho a pouquinho, perfeito, então agora, vamos regular, ó, a regulagem aqui da altura, ó, tá perfeito, não tá nem muito baixo, nem muito alto, então agora eu posso apertar esse parafuso, parafuso, porcas, aqui ó, para apertar então, sentido anti-horário, tem que segurar aqui tá, porque senão ele levanta, por isso que eu estou segurando nessa, o dedão, está aqui na ponta do braço, e posso apertar, tá, tudo prontinho, agora é só conectar, conectar, só colocar o escorregador, da Classic, parafuso, da alavanca, mais a alavanca, aqui ó, posso aproveitar a mesma coisa também ó, para, isso, para evitar que ele venha a, espanar, coloco até, dar uma certa firmeza, aí isso, perfeito, então coloco aqui a lâmina, ó, essa ponta aqui tem que ter um pouquinho para fora, porque tem que pressionar, essa lâmina, contra essa, se não tiver um pouquinho para fora, você tem que dar um puxãozinho, ó, é isso aqui que ele precisa ter ó, essa pressão, se essa pressão não tiver, e a lâmina for velha, a tendência é puxar o cabelo, mastigar, mascar, então agora, eu nem vou regular agora, porque a intenção nem é essa, para, para, para o vídeo, simplesmente é a troca, tá pronto, vamos ver, aí só falta acho que a regulagem final, então ó, sai da Classic, aliás, se quiser usar a tampa da Classic aqui ó, vamos ver, encaixa muito bem, pode aproveitar essa carcaça se quiser, se quiser aproveitar a tampa da Classic, sem problema nenhum, no caso aqui hoje, vou colocar a tampa, da, 305G, colocar a tampa de 120, não transforma essa máquina em 120, tá, então vamos lá, todos os parafusos pretos, e vamos ver como é que vai ser o resultado, 1, olha como é que fica bonito gente, toda preta, ficou, ficou, chique hein gente, só conectar agora, e ver a regulagem final, vamos ver como é que ficou a máquina, conectando, 127 volts, ó, falta a regulagem final, ó, apertar até fazer o barulho, da distância aqui do celular, isso, volta um pouquinho, e só lubrificar, tem que soltar um pouquinho, aí tem que lubrificar, tá seco, mas aqui ó, enfim, o que eu queria apresentar é isso aqui, prontinho, está a instalação concluída, máquina, voltou a ser, uma máquina profissional, de 28 anos atrás, e pronto, para outros 28 anos, hein gente, dica, atual.